Fala galera aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada acabou de ser anunciado o terceiro e último teaser aí da próxima temporada que será lançada amanhã e rapaziada nesse teaser eles mostraram já na cara dura uma skin praticamente completa tá ligado que é esse cara ali usando capuz boné bem bacana e um detalhe bem importante é que a letra no último teaser é a letra O não é a letra W como todo mundo tava pensando inclusive eu né formando a palavra new então a palavra formada é a palavra new só que essa palavra significa new do mesmo jeito significa novo tá ligado obviamente fazendo referência a coisas novas aí para a próxima temporada e um detalhe bem importante mesmo é que no Twitter do Fortnite Brasil eles colocaram na descrição o futuro é new né fazendo referência a palavra aí nos três teasers só que no Fortnite em inglês né o Fortnite global eles colocaram na descrição the future is tilted obviamente para mim pelo menos é fazendo referência a torres tortas já que em inglês dois tortas é tilted towers tá ligado então mano já fiquem preparados porque amanhã promete muita novidade obviamente já que é o lançamento da próxima temporada e uma delas para mim já está quase clara que é uma mudança em dois tortas mas é claro a gente só vai descobrir todas as novidades quando a próxima temporada for lançada amanhã no dia 9 ok mas então é isso se você gostou e está hypado para o amanhã no lançamento da temporada 9 deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e também comente a sua teoria sobre esse último teaser lançado o que você acha que significa nessa descrição e também se você gostou dessa skin que foi anunciada hoje aí no último teaser e mande esse vídeo para seus amigos para eles querem receber o último teaser anunciado para a próxima temporada e para eles deixarem nos comentários as opiniões deles também então é isso galera, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou e eu fui